Eu sou engenheiro de formação, eu estudei bastante, eu fiz MBA nos Estados Unidos e aí depois de muito estudo eu estava como gestor na DECA, tinha uma empresa de consultoria e também dava aula em MBA e quando eu conheci essa oportunidade, para mim foi no começo um plano D e eu realmente vi uma maneira de liberdade, eu vi uma era nova começando, eu vi realmente uma nova forma de empreender. Em um ano esse meu plano D já virou meu plano A e hoje é o nosso plano único, a gente vive, tem uma estrutura muito legal, uma visão de mundo totalmente transformada, então presta bastante atenção em tudo que você vai assistir, papel e caneta na mão, anota tudo e que esses próximos 30, 40 minutos realmente gerem valor agregado para a sua vida, como gerou para a nossa vida, como gerou para a vida de quem te convidou, como gerou para a vida de grandes empresários que estão aqui nessa sala hoje com vocês. Então, sem mais delongas, é uma honra, é um prazer chamar esse meu amigo, aqui a gente faz amigo porque o projeto é colaborativo, então a gente cresce junto e é incrível ter ele como amigo, ter ele como um dos melhores amigos da nossa família, a gente considera ele como irmão aqui na nossa casa, então esse grande empresário também, administrador de empresa, ele vai falar a história dele, mas foi condecorado pelo Magazine Luiza como um dos grandes gestores do Magazine Luiza na área de logística, Então, sem mais delongas, Márcio Ferro, por favor, vamos lá! Obrigado, obrigado Arnaldo, me ouvem bem? Tudo bem? Obrigado por estar aqui essa noite, pessoal, sejam todos bem-vindos, é um prazer, e também, eu também fui chamado para uma sala de negócios, dos quais abri a minha mente. Então, é bem importante que você abra sua mente para o novo, esteja propenso a receber novas informações, são informações muito simples e, porém, bastante práticas, mas você deve estar aberto para o novo. Bem por isso que eu tenho, vou mostrar aqui meu cronômico, são 35 minutos de informação, mas de suma importância, e eu queria falar um pouco da minha história, que, na verdade, que não é a mais relevante, porque eu sou, apenas aqui, o mensageiro e quero passar a mensagem de maior qualidade para vocês. Vim de Serra Negra, era um cara sonhador, estão vendo minha tela de apresentação, tudo tranquilo, tudo ok, e aí eu era um cara sonhador, era um cara que todo mundo vê como um protipo, biotipo, espereotipo, um cara de sucesso é o quê? Um cara que batalha, um cara que busca informações de qualidade, algo sério, né, e que realmente tem um propósito de vida. Vindo de Serra Negra, vim para Jundiaí, onde eu estou hoje, e procurei estudar, ainda assim com dificuldades, etc e tal, e busquei o quê? Entrar aquilo que eu fui ensinado, conforme minha mãe me ensinou, trabalho, segurança e aposentadoria. E aí galguei as maiores empresas, e aí praticamente passei pela Dibod, que está em 150 países, participei da Ambev, participei da Ambev, que é uma empresa mundial, e Magazine Luiza. Mas daí tem algumas reflexões que eu comecei a fazer. aquilo que eu estava projetando para o meu futuro, o que, aonde eu chegaria? E olhando essa métrica da qual nós somos, né, submetidos, essa sociedade que fala, ou seja, 40 horas trabalhando por 40 anos para ter uma aposentadoria a 40%. Quem aqui, de fato, vocês conhecem que tem um aposentado bem-sucedido, quem aqui ainda consegue entender que vai se aposentar? Aí é uma coisa que é imposta a nós e até a gente não consegue visualizar para esse mundo, né, moderno, que até então nossos pais falavam, e aonde isso daí, né, conseguimos enxergar para o futuro. Então eu busquei informações de qualidade, porque você tem que buscar informações com quem realmente, né, são os grandes do mundo. E esse quadro me levou algumas reflexões, pessoal. Se vocês veem aqui o E, que ele corresponde ao empregado, o que o empregado ele faz? Ele troca as suas horas por dinheiro. Ele tem o quê? Condições limitadas, mentalidade limitada, e se ele quiser crescer um pouquinho mais, só se ele derrubar o chefe dele. E aí olhando para o ar, né, que é os autônomos, o que que eles fazem? Que a gente pensa que são os médicos, dentistas, eles trabalham, e o dia que eles não trabalham, eles não ganham. E eu passei por essas etapas e comecei a olhar o D, ou seja, donos de negócio, olhando as grandes biografias, falam o que as pessoas grandes, né, os homens bem-sucedidos do mundo, eles fazem. Eles têm um sistema que trabalha para eles. Eles têm funcionários e algo físico. Mas aqui a gente está falando de algo muito mais inovador. E olhando para esse quadro, que é um dado, né, olha, dá uma olhada aqui, ao meu lado aqui esquerdo, você vê 95% das pessoas no mundo, elas detêm 5% do dinheiro. E aí é você tentar igualar os desiguais, né, quem sou eu para trabalhar tanto, dedicado eu sou, e você ter apenas 5% da fatia do mundo. E se a gente pensar que apenas 75% ganha 2 mil reais. Então, olha que briga por uma pequena fatia. Daí eu comecei a olhar o quê? O que que esses caras que são bem-sucedidos têm diferente? Que são 5% do mundo que detêm 95% do dinheiro. O que que eles fazem de tão diferente? Eles têm o quê? Mentalidade empreendedora. Daí vem aqui a primeira reflexão, pessoal. O que que você fez até hoje? Aliás, o que que você pensou 5 anos atrás que você que te trouxe até hoje? Quais os resultados que realmente você tem? O que, de fato, você pensou de fazer diferente? Você está satisfeito com sua vida hoje? Eu falaria hoje para as pessoas que foram convidadas. Eu também já pensei assim, o que que me incomodava? E aí eu comecei a sair do, né, daquele grupo A, que vocês estão vendo aqui embaixo, e comecei a falar, como é que eu chego até o B? Daí, comecei a pensar em algo escalável. E aí, quando a gente está pronto, o que que acontece? Eu acho que Deus coloca a mão, as pessoas boas aparecem na nossa vida. E apareceu o Arnaldo, a Milena, e me apresentou esse grande negócio. Daí eu comecei a olhar, falei, nossa, mas como que pode algo que eu vejo e é tão promissor, que é algo do futuro? Mas é algo físico? Não. É algo de ter funcionários? Também não. Daí eu comecei a olhar, falei, como que eu posso diversificar minha renda? Mas para isso, eu tive que ter um propósito, eu tive que ter sonhos. Então, qual que é o teu propósito nesse momento? Que, de fato, quais são os seus sonhos? Aquilo que você faz hoje vai te levar aonde? Lembra a questão do aposentado? Hoje, a pessoa que está trabalhando hoje, o que que ela almeja? Ela consegue se enxergar amanhã? Na verdade, as pessoas, elas estão acostumadas a ter mente tão mediana, medíocre, que quer dizer mediana, que, na verdade, elas não conseguem se enxergar daqui seis meses, porque a gente acostumamos o quê? Lembra que eu falei para você, eu trabalhei em grandes empresas, mas, assim, de fato, aquilo que a gente entende como humanização, que prega, Ambev, Magazine Luiza, que fala que é a grande empresa, a gente não está para falar mal de empresa. A questão é que nós estávamos em ferramentas erradas. E aqui você tem uma ferramenta do futuro, o que pode concretizar seus sonhos. Olhando aqui para o Robert Kiyosaki, para quem não conhece, na verdade, ele tem o Pai Rico e Pai Pobre, que é tão conhecido e tão pouco lido aqui no Brasil, deveria ser muito mais recomendado. O que que, né? Ele faz a comparação entre Pai Rico e Pai Pobre. O que que é você ter mentalidade rica e mentalidade pobre? O que que os grandes, né? A gente vê tantas histórias de pessoas que já foram pobres e ficaram bilionários. Ou seja, eles sabem o que é a pobreza e hoje eles sabem o que é ser bilionários. E você acha mesmo, vocês acham mesmo que eles querem voltar para a pobreza? Por quê? Eles veem o quê? Eu tenho para compartilhar algo de abundância. E aí o Robert Kiyosaki, que é chamado, o grande guru financeiro, foi chamado por grandes empresários, bilionários do mundo. E aí o que acontece? Ele acabou lançando o negócio do século do século 21. E não é algo promissor, é algo escalável, é algo não físico, lembra? Não tem nada físico e nada de funcionários. Ou seja, se há uma coisa que eu posso te recomendar, vai no Google ou pega a pessoa que te convidou, pede esse PDF. Eu hoje não me associaria a pessoas que não leem esse livro. Porque você vai ter uma visão e uma mentalidade empreendedora. E quando a gente está falando de grandes personalidades, a gente vê o professor Charles King, que teve doutorado em Harvard, um professor da universidade que foi formado em Lyons, em Chicago. Ele lançou esse livro, que só tem espanhol, só tem inglês, mas aí você pode jogar no Google e ter toda a tradução. O que ele fala? Esse cara que fala tanto do negócio do século 21. Ele fala das profissões de network marketing, as profissões de grande relevância. E aí eu falo para você, cuidado com o que a gente escuta, por quê? Então a gente dá valor, começa a dar ouvido para as pessoas que não têm resultado. E aqui o que eu falei até agora? Pessoas que teve resultado. Ou seja, Charles King, estudioso, renomado dos Estados Unidos. Falei aqui do Kiyosaki, um cara de extrema relevância. E agora eu vou falar da Forbes, ou seja, uma revista centenária que tem credibilidade. E o que ela fala em 2019, em outubro? Ou seja, que você já recentemente falou. Ela falou dos cinco negócios a oportunidades mais perfeitas para jovem e pessoas. Ela não está falando de algo passageiro, pessoal. Ela não está falando de algo que vai simplesmente uma modinha. Ela está falando de algo tão promissor. Márcio, mas como é que eu posso pegar essa informação? Pede para a pessoa que te convidou, joga lá no Google, né? Se você quiser, aproveita, tira uma foto e busca essa informação. Que vai ter tamanha relevância. Qual que é o conceito? Porque aqui é muito simples, pessoal. Muito prático e tão praticado lá fora. Aqui no Brasil nós somos um bebê ainda, né? Nós estamos aprendendo, né? A entender algumas coisas. Mas é o momento. Ou seja, a palavra se chama desintermediação. Tantas palavras que tem moda nesse momento. O que é desintermediação? Eu também não conhecia. Alguém chamado Arnaldo que me esclareceu. Daí que eu fui entender. É uma distribuição interativa inteligente. O que nós estamos acostumados, pessoal? Bem no passado, o que que aconteceu? A gente comprava em feiras e etc. Em grandes atacadões. Depois, com o passar do tempo, o que acontece? A gente compra, vou dar exemplo, um gel dental de uma fábrica. Pensa que você comprou por um real. E aí chega até você. Como ele chega? Através de distribuidor, atacadista, logística. E por que que ele chega pra você a dez reais? Porque passou por todo esse processo. Você tá enriquecendo todo mundo. Você tá dando dinheiro pra Jesse Lever. Você tá dando dinheiro pro Neymar. Você tá dando dinheiro pra Faustão. Mas esses caras nem usam esses produtos. Eles propagam algo que nem usam. Por isso que a proposta aqui é muito mais inteligente. A proposta aqui é inovadora. Imagine o seguinte. Uma fábrica a qual você consome diretamente dela. Isso e você economiza ainda. Por 50% de desconto. O varejo no passado. Eu trabalhei no varejo. Eu sei qual é a importância do varejo no Brasil. E eu adoro varejo. Entendo o seguinte. O supermercado chegaram nos Estados Unidos, mais ou menos, em 1935. Depois eles vieram pro Brasil em 1950. Quem que foi essas pessoas que implantaram os supermercados no Brasil? Essas pessoas hoje são bilionários. E é pra isso que a gente tá te convidando. Pra você implantar esse movimento novo. Novo, Márcio. Na verdade, lá fora, pela condição de visão, já é um negócio que tem 70 anos. Só que a gente tá falando de algo brasileiro. Algo de tamanha credibilidade. Ou seja, você consumindo, você tem 50% de desconto. Vai economizar ainda. Quem não quer economizar? Márcio, puta, economizar eu adoro. Quero. Quanto eu gosto. Quem não gosta de economizar? Até vou dar um exemplo. A minha mãe lá de Serra Negra. Márcio, mas como é que eu faço? Porque é mais barato eu comprar do site do que eu ir na farmácia do seu Zé. Minha mãe foi na farmácia do seu Zé por 10, 15 anos. Hoje é muito mais fácil, muito mais barato. Por quê? A questão não é de conveniência. A questão não é de economia. E nessa pandemia, o que a gente vê, pessoal? Dá pra ir em supermercado? Precisa ir em farmácia? Pelo contrário, você compra teu produto e chega em duas horas. Olha que negócio inovador e inteligente. Pra que você ir na farmácia, sendo que você tem uma quantidade de produtos imensa que você consegue na palma da sua mão? E aí, o que eu tô falando? Imagine você ter um consumo inteligente e gostando, porque os produtos são inovadores, sensacionais, transformadores, transformou a minha vida. O quanto eu gosto de consumir dessa marca. E ainda mais barato. Então, assim, você recomendar, você se associar a um grupo corporativo de 32 anos, imagine que você consumiu 600 pontos, vamos fazer uma correlação assim, cada 2 reais é um ponto, e aí você recomendar pra mais 6 pessoas. Imagine essas 6 pessoas comprando 600 pontos da fábrica, que vai gerar pra fábrica 3.600, e você ganhar 10%, que é 360. Quem aqui tem um aumento de 360? Quem aqui não quer ser bonificado por 360? Fazendo por duas horas. Imagine eu apresentando esse momento, em 30 minutos eu vou apresentar, então é algo muito simples. Márcio, mas é difícil. Não, é tão simples que até eu consegui aprender a fazer esse negócio. Eu era um cara atrás de mesa, totalmente limitado. E hoje eu aprendi, porque é tão duplicado, a coisa aqui é tão simples. E aí, com o passar do tempo, as pessoas gostam do produto, e vão associando, que ao longo, essas 6 pessoas vão trazendo, ao longo de 4 meses, você tem 42 pessoas, que vão gerar pra fábrica aí, 25 e 200. E aí você ganha 2.500. Lembra que eu falei? 75% dos brasileiros ganham até 2.000 reais. E aí, gostando, gostando, ao longo de um ano, imagine dar pessoas atrás de pessoas, quem não recomendou coisas boas, né? E aí você vê, assim, ao longo de um tempo aí, de um ano, você tem 156 pessoas, e quanto mais elas consumirem, mais vai bonificar, e a fábrica aí, a fábrica vai te reconhecer, e ao longo de um ano você ganha 10.000. Daí você cai, vamos pensar naquela lógica que eu falei inicial, 5.000, 10.000, quem ganha 10.000 nesse país? Você entra na média de 5% e ganha de recorrência. Por que os produtos têm recorrência? Ah, Marcia, mas é muito tempo, um ano, porque não consigo. Tudo bem, você pode trazer dinheiro rápido com a revenda. Difícil você ter uma pizzaria, gostar da sua pizza e não recomendar. Vou dar exemplo, o Rodrigo gosta de pizza, que vai falar para o Heron, e o Heron, e aí ele recomenda a pizza para o Heron, o Heron está ganhando o quê? Aliás, o Rodrigo está ganhando o quê? Nada. E aqui você, recomendando, você começa o quê? Ganhar o que é meritocrático. E aí o que acontece? Como todo bom negócio, você tem um plano de carreira, e aqui, lembra que eu te falei? Imagina assim, você associou duas pessoas, você tem 350 reais, daí você trabalhando e formando equipes, porque é uma lógica, e aí essa lógica, você vai formar os pratos, os pratos vão formar ouros, você vai estar associado a um sistema. O que é diferente esse negócio, Marcia? Porque você tem um sistema educativo que trabalha para você. Ah, mas, Marcia, eu não tenho perfil, eu nunca fiz isso. Eu também nunca fiz isso, pessoal. O que vale é ter força de vontade e ser ensinado. Como tudo na vida, a receita é básica. Força de vontade e você estar associado. O que os grandes fazem, pessoal? O McDonald's, o que ele faz? Tem padrão, tem um sistema, e aqui você tem as mesmas coisas, só que algo que é muito inovador, sem nada físico. E caminhando, caminhando, vira safira, esmeralda. Hoje eu estou na condição de diamante, ao longo de um ano, construí um negócio sólido, com a ajuda do Arnaldo, com informações, e tive uma viagem para o cruzeiro. Olha que gostoso, ainda assim você viaja. Na tua empresa, o que até hoje você ganhou até hoje? Eu fui o maior líder do Magazine Luiza. Pode olhar meu Face em 2016. O que eu ganhei? Uma ida a um restaurante, um squeeze, e depois de cinco meses, a compra. Quer dizer, olha que diferença. E aqui não, pelo contrário, foi uma viagem. Ah, é uma viagem que se aproveita sim, mas você tem os melhores mentores. Você tem pessoas as quais já passaram por esse processo e vão te falar o caminho. Isso que é inovador. E aqui as pessoas ainda batem palma para você. E aí o que acontece? Eu estou transitoriamente, que com certeza já vou para o Elite, e você vê a pessoa que me trouxe já está indo para o duplo, que é o Arnaldo, que hoje tem negócio em seis países. Olha o tanto que é inovador isso daqui, pessoal. Olha o tanto que é progressivo. Quanto realmente você trabalhou e progrediu na vida e conquistou? E aí você vai passando por gradações, gradações. Não quero me atentar, mas assim, são prêmios que são realmente palpáveis. Pô, Márcio, mas eu estou ganhando. Não, você está trazendo pessoas para consumir da marca e ela vai te bonificar. Então não tem, não é, ah, Márcio, eu estou afim de ganhar dinheiro fácil. Não é um negócio. Márcio, eu estou afim de algo sério, honesto, transparente. Venha se associar, com certeza. E assim, pô, eu tenho dúvida. Procure entender. Porque com certeza aquilo que você viu, pode ser que você não se deparou com um profissional. E aqui nessa sala eu tenho certeza absoluta que tem vários profissionais, os quais já estão associados e os quais já têm resultado. Pergunte para a pessoa, tipo, como que eu faço? E aí você passando, a lógica de consumo é tão simples que você, o que acontece, você se informa, qualifica, ganhando, comprando e você indicando, você ganha. Produtos premiados, vocês vão saber o quanto, né? de excelência e premiados. Então, por isso que é bom, por isso que os produtos, eles dão resultado. Uma coisa que se pratica muito no varejo, pessoal, produtos de alto giro. E aqui vocês vão conhecer quem não escova o dente, quem não usa um desodorante, quem não enxaga o cabelo. Então, assim, são produtos de alto giro. E mais importante, pessoal, é algo escalável. A empresa hoje, ela está em seis países e está abrindo para mais dois. Algo estruturado. Não é simplesmente um sonho, um algo, né? Pelo contrário, busca informação. E já, como que eu falei, uma expansão internacional, né? E a logística que eu falei, que em duas horas chega o produto na tua casa. E aí, quais são os nossos parceiros, pessoal? Roberté, que está na França. Ou seja, é a maior fábrica de essências. Ela vai buscar associar com quem? Os grandes com algo sério. Santander, que é através da maquininha, maquineta, que chama, né? Ela associa. E a Mongeral Ego, que, na verdade, tem 180 anos. Você acha que essas empresas, necessariamente, elas é o social que tem? Há um grande grupo, um grupo sério, que tem uma fábrica consolidada. Em Bairu Iri, são 12 mil metros quadrados, totalmente habilitada pela Anvisa. Essa empresa com quase 33 anos de história, e ainda assim, tem 400 pontos de apoio. Mas, meu produto chega em duas horas? Sim, chega em duas horas. Qualquer localidade que você tiver, a pessoa que te convidou, ela vai te falar. Toda essa estrutura. Eu, quando eu trabalhei em lugares, pessoal, o que eu procurei? Missão, visão e estrutura. E essa empresa, ela tem tudo isso para te dar. Produtos, como eu falei para você, eu não vou falar, assim, em detalhes, porque a pessoa que te convidou, ela pode te falar. E o mais importante é você conhecer o negócio, entender que os produtos são renomados. Mas aí, eu te falo, bem-estar, fragrâncias, cosméticos, higiene pessoal, maquiagem, são produtos aqui, que são de usos recorrentes. Quem não quer ficar mais cheiroso? Quem não quer ficar mais bonito? Quem não quer ficar mais agradável? Olha que gostoso. É um mercado que você trabalha, ainda você está compartilhando aquilo que é tão bom. Até minha mãe, de 77 anos, ela adora ficar cheirosa. Um bebê, quando nasce, ele quer o quê? Ele quer se sentir bem. E aqui, nós temos, assim, desde o zero ano, até mesmo a pessoa que tem 100 anos pela frente. Então, assim, são mais... E detalhe, nós temos seis segmentos. E aí, eu estou falando de uma empresa que ela é multidimensional, multibilionária. Na verdade, o grupo HND, é uma empresa consolidada. Eu falo aqui, de boca cheia, eu, quando eu busquei, né, empresas, eu busquei o quê? Pessoas que tinham história. O Sandro Rodrigues é um cara que carregou a sacola e, até hoje, qual que é a ideia dele, qual que é a visão dele? Compartilhar aquilo que ganha, pessoal. Lembra que eu falei de alguns? Será que eles compartilham, realmente, a ideia de querer, né, aqui ele fala que pessoas comuns, elas conseguem atitudes acima da média. E é tão bom você saber que essa pessoa, chamada o Sandro Rodrigues, ele tem tanta premiação, por quê? Essa empresa, ela divide aquilo que ganha. 50% daquilo que ganha, ela divide. E aí, o Sandro Rodrigues, ele ganha premiações. Por quê? É um negócio inovador. Ele não quer ficar, simplesmente, com a fatia. Ele quer dividir essa fatia. E aí, assim, é um grupo totalmente renomado, corporativo incrível. Quando eu trabalhei nas empresas, o que falava? Nossa, tem um diretor com um grande know-how. Aqui você tem um grupo corporativo muito forte. Pessoas que fazem, pensam no produto. Ah, o produto é passageiro? Não, é inovador. Você vai saber de cada produto que você vai falar, nossa, mas é tudo isso? Não, é muito mais. E se houver tendência, a gente vai estar lá, pessoal. Então, aqui tem planejamento para 200 anos. Não é algo passageiro, igual eu falei para vocês. Como é que eu faço para a minha... Ficou, acho que bateu no microfone sem querer, Marcião. Ficou mudo. Obrigado. Aí, voltou. O negócio é tão simples que até eu posso errar, pessoal. Aí, dá para voltar e dá para fazer de novo. E aí, como é que eu faço para me associar? Simples, R$99, você ganha R$250 em produtos. Um livro que é best-seller do Sandro Rodrigues, crente inabalável. Um gel que é renomado, eu perdi 4 centímetros de barriga. E um perfume em paile. Se você colocar no Google, ele é um perfume mais vendido do Brasil. E aí, opa. E aí, o que eu tenho que fazer para me associar? Imagine o seguinte, pessoal. Para mim, ter algo inovador, para mim, ser um empresário, o que eu devo fazer? Franquia do McDonald's, um milhão e meio. Uma franquia da Cacau Show, R$250. Eu pretendi ter um negócio próprio. Quanto tempo demoraria para voltar esse R$250 para o meu bolso? Aqui, você paga R$275 em oito vezes. Eu falaria para você que não é nem investimento, porque a pessoa que está aqui vai te ensinar a fazer um capital de giro. O que é? Se você vender dois perfumes, você já pagou a primeira parcela. E ainda assim, você vai deixar de consumir na farmácia. Então, com certeza, é algo que vai te... Você vai ter um negócio muito bom. E além do mais, você ter um e-commerce. Quanto que custa um e-commerce? R$5.000. Ou seja, você vai ter uma plataforma com a... Ah, eu quero entregar... Eu tenho um amigo no Nordeste. Vai ser entregue um produto no Nordeste. Ah, eu tenho um amigo lá no Sul. Vai ser... Eu tenho redes espalhadas. E hoje, eu posso desfrutar dessa ferramenta sem pagar nada. Ou seja, você apenas... Eu recomendo muito. Eu entrei com esse combo e o quanto para mim foi inovador. O quanto para mim foi muito bom. E quais as perguntas que são mais importantes? O que mais você gostou? Responda para si mesmo. Ah, Márcio, eu já vi. Será que viu? Você está diante de grandes profissionais nesse momento. E uma visão de futuro, pessoal. Você... Que boa ideia e tão simples comprar de produtos de uma fábrica e ainda assim, ter desconto. Olha que coisa lógica e inteligente. Você compartilhar com amigos aquilo que você mais gostou e ainda se deparar de uma forma profissional. Hoje, eu sou um profissional. Eu vivo nesse negócio. Eu deixei de trabalhar para alguém. Eu tenho dois orgulhos. Saber que eu trabalhei 22 anos para alguém porque eu buscava algo, mas que eu entendi que eu mudei minha chave e hoje eu trabalho para mim. Eu tenho liberdade e isso não tem dinheiro que pague, pessoal. Investimento que é irrisório, eu nem falo que é investimento que aqui você vai aprender a fazer capital de giro e com certeza uma recompensa fantástica. De um a dez o quanto você gostou e assim, fale para a pessoa que te convidou, tire suas dúvidas que eu também fiquei com dúvidas. Eu falei, Arnaldo, pô, mas eu nunca fiz isso aqui. Como que existe? eu entendia que era isso, mas então é isso e é muito mais. O Arnaldo tirou todas as minhas dúvidas e por isso que eu optei fazer paralelo em quatro meses e depois só viver desse negócio. Pessoal, muito simples, você vai gerar um ID que é teu RG, a pessoa, cada um que vier a consumir, você vai ensinar ela a consumir mais barato, ela também vai se cadastrar e vai se cadastrar a você. Gerar seu primeiro pedido que é impossível você querer uma pizzaria e não consumir pizza, né? E também, ou seja, pede para a pessoa que te convidou montar um plano de ação. Márcio, meu sonho é ganhar mil reais. Pede para essa pessoa que te convidou a te ensinar a ganhar mil reais. Márcio, eu quero ganhar cinco mil em seis meses, em duas horas. Essa pessoa está totalmente habilitada a fazer isso. E certamente vai apresentar para os seus amigos e você vai ganhar bônus ainda. Pessoal, deixa eu só descompartilhar a tela aqui. Opa! Se alguém tiver alguma pergunta, fique à vontade. Arnaldo, como queira aí, eu quero agradecer a todos por participarem. Não deixe de chamar a pessoa que te convidou. Certamente ela tem muita coisa a te esclarecer. Alguma pergunta, Arnaldo? Vamos para o final. o que você me fala? Pessoal, parabéns. Excelente apresentação. Muita informação. Anotei tudo aqui. E aprendendo agora com você, Marcião. Parabéns. Sim, sim. E é sinal que até tudo aqui é duplicável. Pessoal, fiquem com Deus. Muito obrigado. Um beijo no coração de vocês. Espero muito que estejam aqui na próxima apresentação e certamente já com convidados. Obrigado. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.